Vídeo de hoje de criptomoedas, especificamente nós vamos falar muito aí da Sand, do jogo Sandbox, tá certo? Ela que está crescendo bastante, tem muita empresa chegando para investir aí, colocar os seus projetos dentro da plataforma da Sandbox, tá certo? E o Metaverse, que todo mundo já conhece, também está fazendo essas criptomoedas do universo Metaverse se valorizarem e serem muito procuradas. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olha lá, vamos começar o vídeo trazendo essa notícia para você. Queda do Bitcoin é uma excelente chance de compra, dizem analistas sobre queda de 50% no Bitcoin. E olha essa outra notícia, empresa sócia de X-Infinity e Sandbox atinge valuation de 5,5 bilhões de dólares com aporte de Soros e Wink Levels. Mais uma notícia, startup compra terreno no The Sandbox para realizar sessões de terapias psicodélicas no Metaverse. E por fim, olha essa notícia, o Warner Music terá parque temático e levará shows de famosos ao Metaverse. Metaverse, plataforma The Sandbox deve levar grandes nomes da empresa, como Ed Sheeran, Bruno Mars, Dua Lipa para o Metaverse pela primeira vez. Então é isso, olha a importância que o Metaverse e esse universo de criptomoedas está ganhando, tá certo? Bom, olha aqui, várias empresas, nós vamos falar ao longo do vídeo, já estão dentro aí de outras plataformas, não só do Sandbox, como outras, como The Central Land, também que já fez aí o universo musical dentro do Metaverse, dentro da sua plataforma. Mas o que eu acho interessante na Sandbox é a questão de que ela já tem uma plataforma pronta. E as grandes empresas, ao vir para o Metaverse, ao lançar os seus projetos para o Metaverse, elas vão poder evitar gastar milhões de dólares, bilhões de dólares, só entrando dentro do The Sandbox. E isso tudo vai fazer com que o quê? A moeda que é negociada dentro do The Sandbox, que é a Sand, você quer comprar um show, você vai ter que negociar com o Sand. Você quer comprar um terreno, você vai ter que comprar com o Sand, tá certo? Então esse universo, ele é muito maior do que o que a gente pensa. E aí quando a gente fala que o Bitcoin, que é a mãe de todas as criptomoedas, e o Ethereum que vem em segunda posição, caíram nas últimas semanas, abriu oportunidades não só no Bitcoin e no Ethereum, mas também nas altcoins, como por exemplo aí, e gamecoins como a Sand, tá certo? Agora, o Bitcoin também ficou atrativo, tá? Hoje, por exemplo, no dia de hoje, vou deixar aqui, tá certo? Eu li uma notícia de que mais de 600 milhões de dólares já saíram das exchanges e voltaram para as wallets, tá certo? E quando acontece esse tipo de movimento, é porque os traders, as pessoas que negociam ali semanalmente, elas acreditam que o Bitcoin já atingiu ali um fundo, tá? Então, quando eles acreditavam que o Bitcoin ia cair mais, eles trouxeram da wallet para a exchange, por quê? Iam vender, iam negociar, enfim, enfim. Agora, quando a gente tem um movimento contrário, saindo da exchange e voltando para as wallets, principalmente os investidores de longo prazo, é porque eles já acreditam que chegou no fundo do poço, e agora vamos deixar quietinho aqui na minha carteira, que agora acredito que o pior já passou. É uma certeza? Não, não é uma certeza, mas é um indicador bem importante, tá certo? Agora, se você quer investir em Bitcoin, em Ethereum com taxa zero a partir de R$5, Solana, AXS, Polis, Pax Gold, vou deixar aqui embaixo o link da Bitpreço, tá? Que é a corretora que eu invisto no Brasil, tá? Tem taxa zero, é segura, mas lembrando que a wallet sempre é o melhor caminho para as suas criptomoedas, não deixar na exchange. Mas a Bitpreço é muito segura, tem um sistema de verificação de segurança muito inteligente e tem as melhores taxas. Aqui embaixo você abre sua conta taxa zero, corretagem zero para Ethereum e Bitcoin. Para quem não conhece, o The Sandbox foi lançado em 2020, então é um jogo, também tem sua criptomoeda, no caso a Sand é recente e já vem fazendo um grande barulho, tá certo? Porque ele propicia aos jogadores, no caso, criar ativos digitais não fugíveis, tá? E tokens NFT dentro da blockchain da Ethereum. Todo sistema aí, The Sandbox, ele roda dentro do sistema Ethereum. Agora, de acordo com o CEO do The Sandbox, o Arthur Madri, o Sandbox vai permitir que os usuários, eles criem ativos que só podem ser possuídos por eles mesmos, tá? Então, você vai poder administrar os seus ativos, negociar os seus ativos dentro da plataforma The Sandbox. Vamos agora a algumas características importantes aí do The Sandbox. O The Sandbox tem um software chamado Vox Edit 3D, que facilita a criação de ativos do NFT. Também temos dentro do The Sandbox, um mercado onde os jogadores podem comprar e vender ativos NFT, como eu falei no começo do vídeo. E o software Game Maker, que permite aos jogadores criarem e jogar seus próprios jogos em 3D, facilitando muito a questão do metaverso. O Vox Edit é um software que permite que os jogadores possam usar e criar NFTs baseados em Voxel. Por exemplo, animais, veículos, humanos, ferramentas, Voxels são pixels 3D, semelhantes aos blocos de construção do Minecraft, que é um jogo conhecido mundialmente, tá? E que podem ser manipulados e transformados em qualquer objeto. No passado, esses Voxels, eles já existiam, tá certo? Não é algo novo. Porém, esses Voxels, essas questões, esses personagens que você poderia criar, eles eram muito centralizados e os proprietários desses softwares não permitiam que você negociasse, que você fosse dono do próprio Voxel que você criava, tá certo? Agora, o The Sandbox já propicia o quê? Que você é o dono, você vai administrar e você pode, inclusive, negociar com outras pessoas que também jogam o The Sandbox. Então, você criou, se quiser vender, você ainda pode faturar um dinheiro com isso. A ideia dos desenvolvedores do Sandbox é criar uma plataforma onde as pessoas possam construir o que quiserem, sem nenhuma autoridade ali centralizada, tá certo? Os ativos NFTs que são criados dentro do jogo, eles são armazenados em uma blockchain. O que significa o quê? Que esses ativos nem pertencem aos desenvolvedores dos jogos, tá? Como acontece na maioria dos outros jogos, mas sim pertencem aos próprios jogadores. E o terceiro grande recurso que o The Sandbox traz é a questão do Game Maker, que vai permitir que os jogadores criem e compartilhem seus próprios jogos em 3D. Isso de forma gratuita, tá? Então, nenhuma experiência de codificação é necessária, pois o software do The Sandbox, ele já vai fornecer todas as ferramentas de desenvolvimento visual que permite aos jogadores ver o que estão criando aí em tempo real. Então, isso é muito valioso para o The Sandbox, para o universo metaverso. E acredito muito que essa moeda pode, esse jogo The Sandbox, com toda essa inteligência já criada, está passos, muitos passos à frente aí dos seus concorrentes. E aí você vai me perguntar, como é que eu uso o token aí do Sandbox? Bom, primeiro, meu amigo, você deve criar uma conta no site da Sandbox e conectar a sua carteira Metamask a ela, tá? Após você configurar o seu perfil, você vai precisar comprar o quê? Moedas, criptomoedas, Sand, que aí você vai conseguir participar da maioria das atividades da plataforma. Então, sim, para jogar você vai precisar investir um dinheiro, mas lá na frente também você pode ganhar dinheiro jogando, né? E muitas pessoas já estão fazendo disso, inclusive profissão. Então, você já entendeu, se cadastra, tá certo? Compre as moedas Sand, que aí você já pode começar a fazer parte aí do The Sandbox. Agora, algo também que você vai ouvir muito é a questão das Lens. E agora eu vou te explicar o que são as Lens dentro do The Sandbox. As Lens, elas são espaços físicos que você pode adquirir dentro da plataforma Sandbox, tá? Então, você pode comprar, tá certo? E você pode também negociar, vender essas Lens. Enfim, jogando você vai entender muito melhor na prática como funciona. E sabe o que eu achei mais interessante? Funciona como mercado imobiliário. Essas Lens, por exemplo, você tem um terreno interessante, uma casa interessante, você pode alugar para terceiros que querem fazer uma festa, que querem fazer um show, que querem usar sua piscina no universo virtual. É uma coisa de louco. Isso tudo vai ser negociado através das criptomoedas da Sandbox, no caso a criptomoeda Sand. Só para você entender, hoje o The Sandbox, ele tem cerca de 84 mil usuários. E esse montante de usuários deve crescer, tá certo? E também, meu amigo, crescendo, vai, claro, que valorizar a procura aí das moedas, no caso a The Sand. Muitas empresas já estão procurando o jogo The Sandbox, os desenvolvedores, para colocar dentro da sua plataforma, né? E para colocar, inclusive, dentro do jogo The Sandbox as suas empresas. Então você tem aí Adidas, que já está dentro do The Sandbox, você tem aí os Smurfs, que é um desenho muito conhecido, inclusive tem jogos muito conhecidos, já estão dentro. Você tem aí questão de gravadoras, que já estão entrando dentro do The Sandbox para propiciar shows. Então, muitas empresas estão investindo nesse universo metaverso que chegou para ficar, tá bom? Lembrando que eu invisto pela corretora Bitpreço, vou deixar aqui embaixo. Quer investir em Solana, AXS, Polis, Ethereum e Bitcoin, que são as duas principais com taxa zero, vem aqui embaixo, cadastra muito rápido, em questão de 5 minutos você preenche todos os seus dados, tá certo? Bom, meu amigo, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E me diz aí, você está investindo em criptomoedas? Deixa aqui embaixo o comentário, tá certo? Quais criptos que você tem, quais você acredita. Eu vou interagir com você. Um grande abraço e bons investimentos.